E a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a operação do Dia do Trabalhador. Com o feriado da terça, muita gente vai emendar a segunda e o movimento nas estradas já começa a aumentar, já é visível aqui, principalmente no litoral. E a Dayana Brocardi está ao vivo na BR-101 e vai nos trazer todas as informações sobre essa operação. Boa tarde, Dayana. Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. É isso mesmo, a operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal já começou a zero hora de hoje e vai até a meia-noite do dia 1º de maio, que é a próxima terça-feira. Com esse feriado prolongado, realmente muita gente aproveita para viajar, principalmente aqui para o litoral do estado, já que as temperaturas continuam altas, o calor continua por aqui. Então as pessoas aproveitam também esse período para passear com a família. E aí, para garantir a segurança nas rodovias e principalmente alertar os motoristas para reduzir o número de acidentes e também de mortes, a Polícia Rodoviária Federal faz essa operação. Para isso, todo o pessoal que trabalha na parte administrativa da PRF vai ser deslocada para o patrulhamento e também para as ações de prevenção e educativas que vão ser feitas durante esse período. Para garantir uma viagem segura, a Polícia Rodoviária Federal lembra aquelas recomendações de sempre, né? Respeitar as placas de sinalização, principalmente a questão da velocidade, manter a distância de segurança entre os veículos, fazer a revisão periódica dos veículos, planejar a viagem, não ter pressa de chegar principalmente em caso de chuva, redobrar também os cuidados e, claro, ter muita consciência, né? O importante é fazer o trajeto, é chegar ao destino com segurança e bem para poder, então, aproveitar o feriadão. Para garantir também a fluidez do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal também tem uma restrição no tráfego de veículos para aqueles caminhões que são grandes, né? Os veículos de carga, os caminhões bitrens. Esse tipo de caminhão está proibido de circular nas rodovias federais aqui do Estado, hoje, das 4 horas da tarde até as 10 da noite e depois do dia 1º, das 4 da tarde até as 10 da noite. Claro, com esses cuidados, com segurança, com cautela, né? Com muita paciência no trânsito, com certeza a viagem do feriadão fica bem melhor e as pessoas vão poder aproveitar com bastante tranquilidade. Caleb, a gente sempre fala, né? Em que se tratando de trânsito, de rodovia, todo cuidado é pouco. Muito obrigado, então, pelas informações da Ana Brocardo, ao vivo da BR-101, trazendo as notícias em relação à operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal.